Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC-TV. Muito boa noite a todos, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET. Quero agradecer a grande audiência que nós estamos tendo com o nosso programa, sempre na noite de sábado, na noite de domingo e depois nos dias de semana a partir da 1h da tarde. Estamos ao vivo para mais de 200 municípios aqui do Rio Grande do Sul, é a RDC-TV, sempre com convidados que impactam e que fazem a diferença aí na sua vida. A gente sempre tenta trazer bons exemplos que podem ser implementados, que podem ser aplicados em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Esse é o objetivo do nosso programa e esse é o objetivo também dos nossos personagens que passam por aqui como entrevistados, ainda mais em um ano eleitoral, um ano em que todos nós teremos que fazer boas escolhas para a administração de nossas vidas, como deputado federal, deputado estadual, uma vaga no Senado, governador e presidente da República. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui na RDC-TV, nos canais 24 e 524 da NET. Nós estamos aqui com Kaiser Max, Simer, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Másper Assessoria, Instituto Másper, um grande abraço ao nosso Milton Matana, que faz um excelente trabalho na parte de tributação também dos municípios, ajudando na recuperação de tributos dos municípios gaúchos. Vai um abração aí para o Milton Matana. Você nos acompanha também pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal no YouTube, em Evidência na TV, nossa página no Facebook da RDC-TV, e também o nosso próprio Instagram, o arroba RDC-TV, também na revista em Evidência, ou no meu próprio Instagram, arroba Voltaire.Santos. Por lá você pode mandar dicas de pautas e entrevistados e a gente vai trocando ideias, conversando com você nesta grande audiência que temos aqui na TV dos Gaúchos, TV que valoriza o nosso Rio Grande do Sul, aqui nos canais 24 e 524 da NET. A nossa convidada de hoje é muito especial, porque lá do município de Santiago estão vindo projetos que podem ser aplicados e implementados, não somente no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. São ideias e ações que vêm chamando a atenção e a gente fez questão de convidar a nossa secretária de Educação do município de Santiago, Mara Rebelo, ela que também é vice-presidente da Undime, que vai falar sobre isso também e que tem na sua formação, a gestão educacional como formação. E a gente vai falar sobre os exemplos, sobre os modelos que vêm lá de Santiago no programa de hoje. Mara Rebelo, secretária Mara, seja bem-vinda ao nosso programa aqui na RDC-TV. Veio de Santiago algumas horas de viagem para estar aqui compartilhando bons exemplos. Uma boa noite, secretária Mara. Boa noite, Voltaire. Boa noite a todos. Me sinto muito honrada em estar aqui participando deste programa em função da grande audiência. E desde já agradeço esta oportunidade de estarmos divulgando aquilo que a gente sabe fazer, que é o trabalho em educação no município de Santiago. E também um pouquinho do trabalho como vice-presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, da nossa Undime, também como coordenadora da Câmara Técnica de Educação da Regional AM Centro, que é a regional a qual o nosso município de Santiago pertence. É, Mara, portanto, sendo colocada em diversas missões, em diversos setores, para dar justamente um bom resultado na parte educacional do município, mas também da região central, da AM Centro, no qual o Santiago faz parte. Bom, Mara, a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos anos, que Santiago está conseguindo ter diversos prêmios. Mas o prêmio, ele é somente um último ciclo, um último momento de um trabalho que já vem dando certo. Eu destaco o projeto Pila Verde, que é um projeto brilhante, né, que chamou a atenção do Brasil inteiro, mas também tem projetos na área educacional, que envolvem finanças, que envolve todo esse trabalho que vocês estão fazendo, que vem chamando a atenção. Queria que no começo dessa entrevista, Mara, tu destacasse os projetos que mais estão chamando a atenção lá em Santiago e que podem ser também implementados por vocês em outros municípios aqui do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Então, né, Santiago vem de um longo período de administrações do mesmo partido, né, mas isso não significa que as pessoas são as mesmas. Então, as estratégias e as políticas públicas do município, elas têm uma continuidade. Então, isso faz com que se tenha sucesso em grande parte das nossas ações, né. Eu gostaria de destacar em primeiro lugar como um grande projeto que nós já temos há 21 anos, que é a Escola de Turnoposto, que é o Turnoposto Criança Feliz, que em 99, desde 99 ele existe, foi criado na época do então prefeito Chicão Gorski. E na época eu tive o privilégio de estar à frente deste projeto. E o que acontece neste projeto? Nós temos 10 escolas de ensino fundamental urbanas e os alunos que vão para o turnoposto, eles são oriundos das 10 escolas urbanas, né. Então, de acordo com a necessidade, de acordo com as questões de aprendizagem ou desejo das famílias, eles são matriculados na escola de turnoposto. Então, a gente tem uma estratégia de transporte, um cronograma de transporte, que pega o aluno lá na escola e leva para o outro espaço aonde fica a escola Criança Feliz. Como o próprio nome diz Criança Feliz, lá ele é um espaço totalmente lúdico, é um espaço onde ele aprende através de oficinas, né, diferenciadas do cotidiano da sala de aula. Então, isso faz com que as crianças que hoje estão no Criança Feliz, eles sejam diferenciados em função das oportunidades que lá são ofertadas. E a gente tem grandes pessoas hoje que passaram pelo Criança Feliz. A gente tem músicos, né, que estão trabalhando em Santa Catarina. O presidente da Câmara de Vereadores de Santiago foi nosso aluno do Criança Feliz, né, depois, inclusive, auxiliou como professor de música também, que é o nosso vereador Jonathan Farias. No esporte, vários nomes que se projetaram pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil e até mesmo no exterior, que foram oriundos do Criança Feliz e depois do Bola para o Futuro, que é outro projeto que a gente tem lá em Santiago. Então, vários fatores fazem com que essas ações possam ter êxito. Isso é muito importante, né, porque, na verdade, a criança, ela acaba tendo um outro turno com outras atividades. Todas as crianças das escolas públicas, municipais, podem se inscrever? Como é que funciona essa inscrição? Podem, podem. Todas as crianças das escolas públicas podem participar, né. Hoje, a nossa escola, ela está totalmente terceirizada, né, a gente utiliza bastante o Sistema S, lá em Santiago, e a nossa escola é terceirizada com o Senac, para que a gente possa oportunizar uma gama maior na questão das oficinas, né. Então, a gente oferece robótica, oferece judô, oferece artesanato, capoeira, música, canto, além de toda a questão da... Essas são oficinas por habilidades, né. Natação, né, que daí a gente tem um espaço, uma piscina térmica alocada, e as crianças vão para lá, fazem as aulas de natação e retornam para a escola. E, além disso, tem toda a questão do reforço escolar. A gente que estamos saindo, né, de dois anos de contexto onde a gente teve a pandemia e que a questão da aprendizagem ficou muito para trás, a gente não sabe ainda até onde a gente vai para recuperar esses dois anos aí em que as atividades presenciais ficaram prejudicadas. agora, recentemente, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que vai levar dez anos, né, para recompor as aprendizagens. E a gente aqui não vai ser diferente, talvez até um pouco mais em função do contexto de Brasil, né. Então, a gente aposta muito nisso. Então, além das atividades de recomposição de aprendizagens, a criança tem também todas as oficinas que eles escolhem por desejo. Então, a gente trabalha habilidades das crianças e trabalha também as competências. De certa forma, se enxergando no outro, né. Claro, tem um modelo ali para seguir, né. Dentro da cidade, né. Dentro da cidade. Quando tu leva assim, ah, eu tenho um youtuber, né, eu sou youtuber, vou lá conversar com o nono ano e falar como é ser um youtuber, né, que a gente sabe que essa geração agora, além de já serem, né, digitais, já nativos digitais, eles também atentam muito para a questão de TikTok, para a questão, né, de youtuber. O sonho de qualquer um é ser youtuber. Então, a gente, no ano passado, nós levamos um youtuber que é santiaguense e que faz muito sucesso para conversar com os alunos dos nonos anos. É. Para dizer que o sonho é possível. Claro que sim. Que tu tem que acreditar e batalhar por ele. Estamos conversando com a Mara Rebelo, vice-presidente da Undime, secretária municipal de educação de Santiago. Santiago tem se destacado muito nos últimos anos com uma série de prêmios e modelos de gestão aplicado no município que podem ser incorporadas em outros municípios, né. É sempre bom a gente trazer estes exemplos. Aqui para Kaiser Max, Simmers, Masper Acessoria, Instituto Masper. Lembrando que você pode também nos seguir, além dos canais 24 e 524 da NET, em mais de 200 municípios aqui do Rio Grande do Sul, presente, a RDC-TV. Você também nos acompanha pela página do Facebook da RDC-TV, pela página também da revista Em Evidência, grande parceira. Lembrando que todas estas entrevistas, além de estarem na TV, também saem na edição impressa da revista Em Evidência, no qual a gente destaca sempre bons projetos e bons modelos que podem ser incorporados no Rio Grande do Sul. Você também pode nos seguir pelo Instagram. No Instagram é arroba rdctv, arroba revista Em Evidência, ou no meu Instagram particular também, o arroba volter.santos. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e já já a gente volta com a secretária Mara Rebello, vice-presidente da Undime para falar também sobre o Undime e sobre outros projetos que impactam e que fazem a diferença na vida de todos os moradores de Santiago, mas que também podem ser aplicados aí no seu município. rápido intervalo e a gente já volta. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaiser Mac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaiser Mac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do Estado. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Voltamos com o nosso programa Em Evidência na TV aqui nos canais 24 e 524 da NET. Muito obrigado a todos que nos dão a honra da audiência em mais de 200 municípios aqui do Rio Grande do Sul pela RDC TV. Você também nos acompanha pela página do Facebook da RDC TV, no nosso Instagram arroba rdctv arroba revista em evidência arroba volter.santos e lembrando que você pode mandar a sua mensagem, interagir conosco, sugerir pautas e entrevistados aqui no nosso programa. Você nos acompanha na noite deste sábado, sempre das 8 às 9 da noite, das 20 às 21, também na noite de domingo, a partir das 8 horas da noite e depois ao longo da semana, depois do seu almoço, a partir da 1 hora da tarde, você confere também as nossas principais entrevistas que passam por aqui no nosso programa em evidência na TV aqui na RDC TV. Nós estamos com a Mara Rebella, secretária municipal de educação do município de Santiago, do nosso prefeito lá, o Tiago Gorski, que é um grande gestor, vem fazendo um grande trabalho e também vice-presidente da Undime. Secretária Mara, a gente falava no intervalo sobre um grande projeto que vocês estão fazendo por lá, justamente também prestando um grande atendimento a crianças com autismo, crianças que precisam dessa atenção também do município. Queria que nos explicasse como é que está funcionando esse projeto. Então, nós trabalhamos muito forte a questão da inclusão dentro da política pública do município através das escolas e a gente veio investindo na questão de técnicos, de profissionais técnicos e conseguimos fazer algumas adequações. A gente tem hoje um psicólogo que atende as escolas de educação infantil e outro psicólogo que atende as escolas de ensino fundamental. Então, dentro das escolas o psicólogo está lá presente, já conversando com as famílias, já entendendo todas as questões dos alunos que vêm com algum diagnóstico, enfim. Então, o psicólogo escolar ele é a porta de entrada de toda e qualquer criança que necessite de um atendimento mais especializado. Então, aquela criança que é triada na escola pelo psicólogo escolar ele vai para a Secretaria Municipal de Educação onde juntamente com a Secretaria nós temos uma clínica a clínica nós chamamos de Saeis Girassol esse é o nome da clínica aonde a gente tem terapeuta ocupacional a gente tem fonodiólogos assistente social psicopedagogo e psicologia e psicologia clínica então a triagem acontece através da psicologia escolar e depois a psicologia vai dinamizar a organização daquela criança direcionando ela para cada técnico que necessita além disso nós temos uma psicóloga que trabalha as famílias dentro da clínica então a criança vem para o atendimento ela vai passar no mesmo dia passa pela assistente social pela fono pela psicóloga clínica terapeuta ocupacional psicopedagoga enquanto isso a outra psicóloga está conversando com a família as questões de manejo daquela criança o que a família precisa trabalhar em casa não só escola mas a família também estar imbuída no sentido de como trabalhar na família porque as vezes a criança autista por exemplo ou com qualquer outro tipo de diagnóstico a família toda precisa entender e a família toda tem que participar deste processo então isso tudo é trabalhado dentro da clínica e aí uma evolução vai puxando a outra né Voltaire e partindo dessa premissa dos investimentos e das necessidades das crianças nós começamos a estudar e entendemos que a ecoterapia faria diferença para os alunos né com um grau mais elevado né um nível mais elevado de autismo por exemplo e aí então há pouco tempo Santiago conta com um centro de ecoterapia e nós formalizamos um convênio então a gente tem 20 crianças né a clínica hoje atende 119 crianças que estão na clínica destas 119 20 estão na ecoterapia fazem as sessões regularmente toda semana né toda semana eles vão para o centro e o tratamento continua né após o período necessário para que essa criança seja sanada aquelas dificuldades através da ecoterapia outra criança vai ser inserida né então lá no centro também tem todo acompanhamento tem acompanhamento de psicólogos também lá então tudo é muito muito acompanhado e o que que acontece com esse trabalho diferenciado ele trabalha muito a questão da prevenção né então talvez se nós não tivéssemos a psicologia escolar nós estaríamos com a clínica com uma grande lista de espera porque daí da escola viria direto então muita coisa é resolvida na escola e não vem para a clínica da clínica só vem exatamente quando já passou por todos os caminhos lá na escola com a psicologia escolar então para o município compete a condicionalidade 1 que é essa da gestão democrática e a condicionalidade 5 do VAR que é a inserção no sistema dos currículos dos currículos do município alinhados à base nacional comum curricular então o referencial curricular municipal tem que estar à luz da BNCC então ele tem que estar alinhado estando alinhado já é a segunda competência também já concluída para que os municípios possam estar concorrendo e aí depois a gente tem a questão da inserção dos dados contábeis que daí a prefeitura como a secretaria da fazenda que insere tem a questão das provas dos exames das avaliações que no caso é o Saeb pelo ministério e aqui no Rio Grande do Sul nós vamos ter o Saers e com isso também tem a questão da redistribuição do ICMS nos estados que a própria lei do Fundeb traz isso então por isso que a própria FAMURS esteve presente juntamente com a Undime e com a própria secretaria de estado e da fazenda do Rio Grande do Sul no sentido de construir essa legislação que é a legislação da redistribuição do ICMS no Rio Grande do Sul que vai trazer também a questão dos municípios que tem melhores índices de Fundeb de IDEB desculpa os que tem maior IDEB ganharão um plus a mais e os que estão abaixo do IDEB desejado vão perder né então a própria Undime trabalhou bastante no sentido de que nós temos o entendimento de que não era possível algum município perder né até porque entendemos que claro quem tem o seu IDEB maior mais avançado ok fez por merecimento merecer recursos a mais mas aquele município que está com dificuldade ele também vai precisar de recursos para sanar a sua dificuldade então isso é algo que a gente tem que buscar este equilíbrio né ainda no sentido de que nenhum município fique para trás na questão da aprendizagem então o que tudo que vem pela frente um dos maiores e grandes desafios que a gente tem para estudar para trocar para estar trabalhando junto com todas as regionais da Undime é exatamente isso né essa questão da gestão democrática em primeiro lugar do atendimento das condicionalidades do VAR e depois disso o que vem o que vem nesse contexto todo formação de professores o próprio processo de escolha de diretores por mérito e competência vai ter que ter muita formação muita formação porque até então não era este critério não era observado os municípios faziam as eleições puras puras e simplesmente um processo eleitoral comum né a Mara concorre o Voltaire concorre ganha o que tiver mais no maior número de votos e aprovação dos pais agora não tem que ter um plano de gestão a comunidade escolar tem que participar muito desse plano de gestão através do conselho dos conselhos escolares e dos círculos de pais e mestres então esse contexto todo de organização a Undime vai estar presente e ao lado dos municípios é muito importante realmente esse contexto né explicar também para a sociedade gaúcha o trabalho da Undime porque a Mara Rebello além de ser secretária de educação de Santiago também exerce esta importante função como vice-presidente da Undime que reflete também na parte educacional dos 497 municípios aqui do Rio Grande do Sul Mara gostaria de fazer tuas considerações finais nesse grande bate-papo que nós tivemos olha quantos projetos passaram por aqui e agradecer também a tua vinda aqui em Porto Alegre dizer que sempre que estiveres aqui na capital tivemos algum debate aqui no programa vamos estar sempre te convidando pela tua qualificação e tua contribuição que tu tens para o estado do Rio Grande do Sul muito obrigado Mara Rebelos vice-presidenta de vice-secretária de educação de Santiago obrigada Voltero obrigada a todos que estão nos assistindo enfim foi um grande prazer estar aqui tudo que a gente puder trazer para outros municípios como experiências exitosas como contribuição a gente vai estar trazendo e a educação é algo que sempre me encanta né porque eu venho de uma família minha mãe foi professora tenho uma irmã que é professora então vivi no meio educacional desde sempre e é algo que a gente acredita muito né e que vai fazer a diferença na vida das pessoas com certeza então foi um grande prazer estar aqui pode me convidar que sempre virei né ainda teremos outros projetos para falar com certeza outras inovações porque a gente busca através da inovação levar uma educação pública gratuita e de muita qualidade para os nossos municípios no meu caso município de Santiago e buscando sempre a questão da equidade que é aquilo que a gente prima oportunidade para todos estarem na escola e além de estar na escola aprendendo o que é mais importante não basta o aluno estar na escola ele tem que estar na escola ser frequente e aprender nela então esse é o nosso grande papel na educação do município de Santiago Mara Rebello vice-presidente da Undime secretária municipal de educação do município de Santiago agradecer a vinda da Mara agradecer também todo o trabalho desempenhado pela prefeitura de Santiago vai um abraço ao nosso prefeito Tiago Gorski por lá porque realmente Santiago vem se destacando os prêmios são uma consequência de um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo lá por Santiago e é muito bom quando a gente consegue dividir estes bons projetos com todos os municípios aqui do Rio Grande do Sul se você quiser ter mais informações com a secretária Mara mais informações com a prefeitura de Santiago tenho certeza que a equipe se coloca de pronta atenção para atender o seu município até com palestras com oficinas também para implementar grandes projetos aí no seu município em nome de Kaiser Mach Simmers Masper Assessoria Instituto Masper rápido intervalo e a gente já volta Em evidência na TV o programa da revista em evidência na RDC TV A Kaiser Mach é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários tem como foco a qualidade dos produtos o atendimento aos clientes e agilidade na entrega a empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz devido a qualificação de todo o processo ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul hoje a Kaiser Mach é uma das maiores empresas do segmento expandindo sua atuação para além do Estado em evidência na TV o programa da revista em evidência na RDC TV voltamos desde já agradecemos a grande audiência nestes anos ao lado dos gaúchos dos 497 municípios do Rio Grande do Sul onde está a RDC TV nos canais 24 e 524 da NET não só na televisão você também pode nos acompanhar nas redes sociais você nos acompanha pela página do Facebook da RDC TV também pelo nosso Instagram arroba RDC TV ou Instagram da revista em evidência ou no meu Instagram arroba Voltaire ponto Santos por lá você pode enviar dicas sugestões de pautas e entrevistados nesse nosso programa que sempre fala sobre os assuntos que impactam e fazem a diferença na sua vida é realmente uma grande honra estarmos juntos nesta noite conosco muito obrigado a todos pela audiência nós estamos aqui sempre com a força de Kaiser Mach também do Simers que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul do Instituto Masper e da Masper Acessoria lembrando que todas as nossas entrevistas também está no nosso canal no Youtube o Revista em evidência nós recebemos aqui no nosso programa pré-candidatos ao Governo de Estados pré-candidatos ao Senado pré-candidatos a deputado estadual deputado federal estamos vivendo nesse momento um pleito eleitoral onde o senhor a senhora você que está nos acompanhando aí na TV vai escolher em breve quem será seu deputado estadual deputado ou deputada federal senador governador e presidente da República mas um dos temas que realmente chama a atenção está na questão da engenharia da mobilidade e do conceito de cidades inteligentes as cidades mais do que desenvolvimento geração de emprego elas precisam estar conectadas proporcionar qualidade de vida e hoje para falar sobre essa expectativa sobre o desenvolvimento de modais aqui no Rio Grande do Sul em Porto Alegre no Rio Grande do Sul nós vamos receber um grande especialista é o CEO da RVP tecnologia engenharia limitada o senhor Rui Pires que também é professor da escola de gestão pública lá da FAMURS já está habituado a capacitar gestores secretários servidores e o Rui Pires é o nosso convidado de hoje Rui muito obrigado por estar aqui conosco e seja bem-vindo aqui aos nossos canais da RDC TV boa noite boa noite boa noite Voltaire boa noite comunidade gaúcha satisfação estar aqui nesse teu programa em evidência falando um pouquinho então sobre a engenharia de tráfego os objetivos quais as contribuições que a engenharia de tráfego pode trazer de melhorias de qualidade de vida para os nossos municípios a gente sabe que o crescimento populacional no Brasil hoje praticamente nós temos uma população de 215 milhões de habitantes e veja que uma frota um crescimento extraordinário de praticamente 85 milhões de veículos circulando hoje nas nossas vias a maioria a maioria das nossas cidades do nosso município do Rio Grande do Sul do Brasil enfim não foram dimensionadas para tanto ou seja carecemos muito de infraestrutura ou seja esse crescimento desordenado acaba ocasionando problemas de circulação e aí nós temos um elevado número de veículos circulando nós temos um aumento de poluição nós temos um aumento de congestionamentos principalmente nos horários de pico e o pior de todos que é o sinistro os acidentes propriamente dito de trânsito veja bem que nós somos hoje o ano passado pelas estatísticas ocorreram 60 mil mortos no trânsito é mais que uma guerra é mais que mata mais que qualquer guerra então nós precisamos trabalhar com engenharia de tráfego com esforço legal e com educação para o trânsito que são os três E's fundamentais hoje do tripé do CTB veja que várias alterações foram feitas durante todos esses anos de implantação do CTB desde 98 mas nós temos muito a crescer para você ter uma ideia Volter hoje nós estamos com 977 resoluções do CONTRAN ou seja que foram alterações do CTB então os municípios hoje precisam estar sempre atualizados e esse é um trabalho diferenciado que a gente vem fazendo nos municípios no sentido de melhorar a qualidade de vida proporcionando segurança reduzindo a velocidade que é o que mais mata hoje no trânsito é a velocidade então esse trabalho a gente vem desenvolvendo desenvolvendo nos municípios a engenharia ajuda muito no ordenamento dos fluxos e na redução dando mais segurança aos usuários das nossas vias Rui Pires nosso convidado de hoje falando sobre esse importante tema mobilidade trânsito e estratégias a gente está vivendo um momento eleitoral agora em que essas pautas são colocadas até para ajudar a população gaúcha nas suas escolhas ao longo dos anos Rui Pires sempre se criou esse imaginário que é um imaginário real que o brasileiro tem o carro como a sua paixão é uma paixão do brasileiro talvez seja o produto mais desejado logo que um brasileiro se torna adulto e passa a ter uma vida profissional ativa mas isso provocou ao longo das últimas décadas um crescimento desordenado onde todo mundo tem carro onde os próprios bancos e as concessionárias criaram linhas de crédito que facilitava todos terem um carro só que nós não tivemos ao lado desse crescimento professor Rui Pires justamente o debate do desenvolvimento de outros modais vou dar um exemplo o modal ferroviário foi enfraquecido ao longo dos anos aqui no país foi foi caindo caindo perdendo a utilidade o modal hidroviário não virou uma realidade nós temos aí o Catamarã Guaíba Porto Alegre mas a gente está falando de 497 municípios do Rio Grande do Sul e aí é claro que acabou justamente aumentando muitos problemas no modal rodoviário com estradas que precisam ser frequentemente melhoradas duplicadas é o caso da BR-116 por que na sua opinião professor Rui nós como Estado e já pegando a sua experiência que o senhor já teve em órgãos de controle aqui do Estado por que nós não conseguimos avançar para desenvolver outros modais para ajudar a desafogar um pouco o modal rodoviário e fazer com que as pessoas também criem culturas por outros meios de desenvolvimento primeiramente essa questão do investimento hoje é importante eu digo eu classifico como dos três E's eu coloco mais quatro hoje no que se refere a trânsito a mobilidade não se pode fazer mais sem investimentos então o primeiro E seria o E das estatísticas dos números a gente precisa avaliar o sinistro de trânsito pontualmente para ter esses números e enfim depois elaborar um projeto de engenharia de tráfego para tal alguns modais hoje a motocicleta hoje 80% da nossa frota a nível de Brasil é veículos veículos leves e nós precisamos também investir em novas tecnologias em outros modais conforme você falou com muita propriedade realmente falta a questão da exploração do ferroviário ou seja nós tínhamos há uns anos atrás hoje praticamente muito pouco se utiliza esse meio de transporte que é um meio de transporte também seguro bom tivemos recentemente no Mato Grosso no Mato Grosso como a 163 está ocorrendo muitos acidentes lá BR-163 e lá praticamente o transporte rodoviário é muito forte muito bitrem circulando muitos acidentes também sinistros nessa rodovia e eles estão agora ampliando um projeto para o próximo ano de ferrovias lá ou seja isso vai ajudar muito a diminuir esse número exorbitante de veículos circulando veículos ou seja com alto tráfego circulando nas rodovias você sabe que hoje o investimento para se fazer um quilômetro de asfalto hoje é um milhão e meio mais ou menos até dependendo da estação dois milhões então muitos municípios hoje dependem desse transporte então infelizmente nós ainda temos que investir muito e começar essas discussões hoje através dos planos de mobilidade para implantar novos sistemas sistemas menos poluentes e eu acho que eu acho não eu penso que já estamos aí sendo implantados ainda um pouquinho defasado em relação aos países mais desenvolvidos a questão do veículo elétrico poluir menos enfim mas hoje nós temos o problema do custo hoje o custo ainda é muito alto mas obviamente nós não vamos ficar para trás de buscar novas tecnologias tecnologias não poluentes investir no transporte público que hoje é um no caso deficiente ainda muito deficiente Porto Alegre ainda nós temos um modal de transporte público a referência a nível de estado mas os municípios hoje pequenos não tem um meio de transporte confiável seguro e que seja econômico também propriamente dito em função daí começa todas aquelas discussões de investimentos para reduzir o preço da tarifa que hoje é o que mais interessa então nós precisamos investir muito ainda no que se refere à infraestrutura a discussão de outros meios o próprio plano de mobilidade hoje nos municípios é uma realidade que começa a repensar então o município a daqui a 15 20 anos o que nós teremos que tipo de transporte nós queremos é transportes de pessoas qual a prioridade Bogotá México outros países hoje eles estão mudando esse foco do veículo ou seja como tu falou a questão hoje nós somos apaixonados por carro tem até aquela propaganda da Ipiranga todo brasileiro apaixonado por carro então nós precisamos mudar ainda essa cultura hoje não é mais o foco o investimento o veículo então nós temos que pensar outros meios meios onde o transporte de massa metrô transporte coletivo investir muito para reduzir o preço da passagem é algo que a gente precisa comentar porque faz toda a diferença na nossa vida os modais e saber qual o futuro queremos o que são as smart cities as cidades inteligentes Rui Pires a questão também sobre as ciclovias parece que foi uma realidade que custou chegar aqui no nosso estado mas que agora tem uma consciência coletiva mais avançada as pessoas estão usando mais as ciclovias os governos também estão apostando mais as suas fichas em ciclovias que é um sistema muito inteligente menos poluente e que também gera saúde e desenvolvimento para Porto Alegre e região metropolitana né professor exatamente Volter quando eu estive em Amsterdã a gente a gente vê o respeito a ciclovia ou ciclofaixa e o interessante lá que todo o trânsito ele é compartilhado ou seja um respeita o outro e a gente caminhando lá por Amsterdã a gente parou assim para olhar outros outros prédios enfim ali e paramos em cima da da faixa exclusiva para ciclistas olha a gente recebeu um um xingão né e um xingão deles porque ali é lugar para ciclovia para a circulação de bicicleta exclusivo outra cultura o pedestre na calçada né então cada um na no seu espaço mas é interessante que lá funciona e tem esse respeito ainda nós estamos gatinhando né precisamos evoluir muito projetar agora com o novo manual que que foi instituído pela resolução 973 de 2022 começou vigorar agora a partir de 1º de agosto ou seja o próprio CONTRAN através do SENATRAN elaborou um manual então é específico para projetos cicloviares ou seja padronização normatização para justamente dar mais segurança para quem gosta da bicicleta e utiliza a bicicleta e o interessante Voltaire que que o pessoal em Amsterdã eles eles utilizam a bicicleta utilizam a bicicleta no seu deslocamento para ir para uma festa eles vão de terno gravata as mulheres bem vestidas de bike quer dizer uma coisa para eles é uma coisa normal é uma coisa normal e então nós precisamos transformar mas ainda falta muito espaço muita ciclovia muita ciclofaixa para dar mais segurança é impressionante eu estive recentemente numa missão internacional também da FAMURS a gente foi a Portugal e Espanha fomos a Madrid Barcelona Braga e Porto e é esse o sentimento executivos de terno gravata indo para o trabalho de bicicleta sendo respeitados por isso o carro no Brasil pela questão cultural ele virou um sinônimo de status social então o que a gente percebe no interior o senhor a senhora pega o carro para ir no supermercado que é na esquina de casa porque tem que chegar de carro ou ele vai no trabalho que é ao lado de casa duas quadras porque tem que chegar de carro ele virou culturalmente um símbolo de status social e esse símbolo de status social do carro ele começa a perder a força na medida que a gente precisa criar cidades mais inteligentes menos poluentes a população precisa ter mais saúde na sua mobilidade então a gente aqui ainda está debatendo pouco esse tema por uma questão também cultural a gente vai fazer um rápido intervalo em nome de Kaiser Max Simmers Instituto Masper e Masper Assessoria e depois a gente volta com o nosso professor Rui Pires para falar também sobre como a RVP tecnologia engenharia pode ajudar o município como os prefeitos os gestores podem fazer um planejamento ao longo prazo um planejamento para o seu mandato através do trabalho também do professor Rui Pires que é algo fundamental e que faz a diferença na vida da população rápido intervalo e a gente já volta aqui nos canais 24 e 524 da NET em evidência na TV o programa da revista em evidência na RDC TV a Kaiser Max é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários tem como foco a qualidade dos produtos o atendimento aos clientes e agilidade na entrega a empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz devido a qualificação de todo o processo ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul hoje a Kaiser Max é uma das maiores empresas do segmento expandindo sua atuação para além do estado em evidência na TV o programa da revista em evidência na RDC TV voltamos com o nosso programa aqui na RDC TV nos canais 24 e 524 da NET muito obrigado pela audiência em nome de Kaiser Max Simmers Instituto Masper Masper Assessoria um abraço ao nosso grande amigo Milton Matana sempre ligado na audiência também estamos aqui nos canais 24 e 524 da NET você nos acompanha no Instagram arroba RDC TV arroba Revista em Evidência arroba Voltaire Pouso Santos pode mandar sugestões solicitar contatos também com os nossos entrevistados aqui no nosso programa em Evidência na RDC TV a TV dos Gaúchos conectada aí com os 497 municípios do Rio Grande do Sul pelos canais 24 e 524 da NET estamos com o professor Rui Pires CEO da RVP Tecnologia e Engenharia Limitada ele também é professor da Escola de Gestão Pública da FAMUR tem passagem pela Metroplan já experiência administrativa com o Estado e com municípios e estamos falando sobre um tema muito importante que é o tema de mobilidade engenharia de tráfego porque é um tema que impacta a sua vida o seu tempo e a sua segurança um tema que realmente é preciso ser elaborado e mergulhado professor Rui Pires como é que a RVP pode ajudar o município um prefeito um gestor dos projetos explica como funciona o trabalho da RVP primeiramente Voltaire a nossa empresa já estamos atuando há 18 anos a nível de Estado Brasil enfim a gente também faz consultoria fora do Estado do Rio Grande do Sul fizemos recentemente um projeto de sinalização turística lá para Sinop fizemos também para Querência fizemos também um projeto para Lucas do Rio Verde uma cidade que está em pleno desenvolvimento enfim e a gente vem atuando então em diversos municípios no sentido de fazer uma consultoria técnica porque o prefeito ele tem a questão do lado político que ele não quer se indispor muitas vezes com os cidadãos enfim então a gente vem fazer esse trabalho técnico para justamente melhorar a qualidade de vida no município melhorar no que se refere ao aspecto de sinalização porque uma cidade bem sinalizada ela evita sinistro de trânsito e se a gente for fazer uma analogia de cada um real investido em educação no trânsito engenharia esforço legal se economiza cinco reais na saúde ou seja você vai ter menos sinistro de trânsito então o trabalho que a gente faz é um trabalho extremamente técnico os estudos por exemplo estudo de sentido único a maioria dos municípios hoje que eu falo no interior eles ainda tem vias com sentido duplo significa o que? que num cruzamento onde você tem sentido duplo em ambos os lados os pontos de conflito chegam a 32 pontos de conflito o que quer dizer isso? quer dizer que ali é propício a ocorrer acidentes sem falar na segurança do pedestre muitas vezes as faixas de segurança para o pedestre estão mal posicionadas muito próximo às esquinas onde o veículo tem que adentrar para ter visibilidade em relação ao outro veículo e no sentido duplo o pedestre ele tem que fazer a travessia de duas formas tem que olhar para um lado e olhar para o outro lado então já não causa tanta segurança para o pedestre quando a gente propõe sentido único sistema binário isso reduz praticamente a muito poucos pontos de conflito e como é que você elimina os pontos de conflito? faz uma rotatória um tráfico calmo então além de a gente estar usando muito nos nossos projetos em vários municípios inclusive tivemos audiência pública essa semana em Itapejara onde o prefeito Big e o prefeito o vice-prefeito Jipe participaram e a comunidade participou olha estava com bastante presença mais de 200 pessoas participaram lá desse evento onde nós vamos mexer e impactar no trânsito na área central em duas vias com implantação de sentido único sistema binário e nos pontos de conflito então com rotatórias ou seja rotatórias com baixo custo baixo investimento hoje para você ter uma ideia no trânsito muitos órgãos de trânsito não tem um investimento não tem uma rubrica não tem um orçamento próprio e veja que para você implantar uma placa hoje é quase 600 reais uma placa de sinalização e por exemplo só numa rotatória vai 12 placas tanto de advertência quanto regulamentação enfim então veja que o investimento é alto hoje a implantação de um tachão é 50 reais colocado implantado então precisa investimento tem que ter investimento sem investimento você não consegue fazer uma implantação de um projeto de engenharia de tráfego e hoje pelo que a gente está sentindo o clamor da sociedade o envolvimento a melhoria a busca de um trânsito seguro que está lá no artigo 21 do CTB que é a obrigação do órgão do gestor de trânsito investir então também no que se refere a melhoria e segurança no trânsito muitas vezes motoristas cidadãos também falam que vão ter as noções básicas de trânsito somente quando estão buscando a habilitação na parte teórica na sua opinião professor Rui Pires a educação de trânsito e mobilidade não deveria ser um assunto mais recorrente no cronograma das escolas tanto estaduais como municipais o programa de educação para o trânsito ele está caminhando ainda precisa que seja implantado nas escolas e aí desde as séries pré-escolas séries iniciais até a universidade até a faculdade mas o questionamento que fica agora nós somos nós técnicos do trânsito a gente foi surpreendido com essa essa consulta pública que o Senatran colocou que é a exclusão ou seja a opção de você fazer as aulas teóricas fora de um centro de formação de condutores veja que se com as aulas práticas e teóricas ainda nós temos deficiência imagina sem sem ter essas aulas então veja que é um problema muito sério que vai causar praticamente no que se refere a também desemprego são 111 mil instrutores de trânsito hoje no Brasil e então isso vai causar um problema muito sério nós precisamos melhorar precisamos avançar sim na formação do nosso condutor eu vejo que principalmente a parte frágil hoje que é a motocicleta a motocicleta eu sempre digo para os meus alunos a motocicleta foi feita para cair ela só tem duas rodas ou seja equilíbrio dinâmico diferente do veículo que tem que é o equilíbrio é estático tem toda uma área de ou seja de proteção enquanto que a motocicleta não a motocicleta o próprio condutor ele ele é o vamos dizer assim o para-choque e a parte mais frágil então hoje a gente vê muitos acidentes nas cidades aí Santa Cruz Lajado de cada 10 sinistrado no trânsito com motocicleta aliás de cada 10 7 são com motocicleta e 2011 a gente fez um trabalho lá levantando uma pesquisa do perfil do acidentado acidente de trajeto como acidente de trabalho e aí pasmem a gente se deparou com um número crescente de motocicletas e condutoras do sexo feminino então veja que hoje a facilidade que você tem para comprar uma moto com 100 reais você vai ali e sai com a moto mas e a preparação e os equipamentos que tem que ter as proteções que você tem que usar então a segurança hoje no Brasil ela não é vista como investimento e hoje para andar de moto eu digo você tem que ter equipamento adequado tem que usar mesmo que é a questão de segurança quanto que eu valorizo a minha vida então a gente tem essas questões que precisam ser reavaliadas para nós ter um trânsito mais seguro cada um tem que fazer a sua parte juntos salvamos vidas o gestor que está conectado e temos muitos gestores que prestam atenção participam do programa que querem entrar em contato contigo Rui Pires para o desenvolvimento desses projetos qual é a melhor maneira de entrar em contato com o senhor a gente tem nas redes sociais estamos ali com o endereço facebook whatsapp e também basta digitar o meu nome lá no google Rui Valdinei Pires tem toda a trajetória de todos os trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí ao longo desses 18 anos aí e a gente então já está com vários municípios aí prestando esse trabalho de consultoria melhorando então todas essas questões de redução de velocidade que hoje está dentro do projeto do programa nacional do governo federal que é o Pena Trans para reduzir então até 2031 50% o número de óbitos e lesões corporais então nós estamos no caminho certo os pilares que nós trabalhamos hoje são pilares que estão contemplados dentro do Pena Trans que é a parte de segurança viária a parte de educação para o trânsito e também capacitação dos servidores no que se refere a implantação e melhorias então em todos esses aspectos aí de segurança no trânsito em nome de Kaiser Mack Simers Sindicato Médico do Rio Grande do Sul Instituto Masper Masper Assessoria a gente agradece a todos que nos acompanham aqui na nossa audiência nos canais 24 e 524 da NET você também que nos acompanha na nossa página do Facebook da RDCTV no nosso Instagram arroba RDCTV arroba Revista em Evidência arroba Voltaire.Santos siga também ali o Rui Pires a RVP para você ficar mais atento a um importante assunto que são as estratégias de mobilidade as estratégias de deixar não só um trânsito mais seguro mas uma cidade um município mais inteligente senhor da RVP Rui Pires professor muito obrigado e tuas considerações finais Rui Pires muito obrigado por estar aqui conosco nos ensinando e ensinando toda a nossa audiência também agradecemos o espaço Voltaire colocamos à disposição aí da comunidade gaúcha dos prefeitos enfim empresas privadas a gente já faz consultoria também há mais de três anos para Tramontina ali em Carlos Barbosa o município também aos prefeitos agradecer pela confiança no nosso trabalho e estamos sempre à disposição aí no sentido de melhorar cada vez mais e qualificar aí os nossos usuários do trânsito para nós termos um trânsito mais seguro com fluidez sempre levando em consideração o nosso respeito ao dom que nós temos que é a vida que é o dom mais precioso que nós possuímos agradecer então por essa participação aí muito obrigado obrigado Rui Pires muito obrigado a todos pela audiência e uma excelente noite até o próximo programa em evidência na TV o programa da revista em evidência na RDC TV Tchau 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 Tchau